A família de cantor sertanejo assassinado há um ano no bairro do Climabom pede punição para os culpados pelo crime. Nossa equipe falou com exclusividade com a esposa do cantor que foi baleada e ficou paraplégica. Um ano fora dos palcos, bem no auge da carreira. Neste vídeo canta ao lado do vocalista Batista Lima. Com exclusividade, a esposa do cantor sertanejo que não vamos identificar decidiu quebrar o silêncio sobre a morte de Rodrigo Souza. Hoje paraplégica, devido ao tiro que atingiu a coluna e perfurou o pulmão. Ela conta o que iriam fazer naquele dia. Ele teria dois shows e por isso resolveu ir lá na barbearia. E daí por diante, o que aconteceu? É tudo muito rápido. Eu estava dentro do carro quando já ouvi os disparos que eu nem imaginava que seria. Achei que era algo do motor, assim, tudo muito rápido. Era por volta das 5h30 da tarde do dia 24 de junho do ano passado, quando o cantor Rodrigo Souza foi morto nesta avenida no bairro do Climabom, em Maceió. Até o momento, a polícia de Alagoas não conseguiu esclarecer o crime. E isso tem aumentado a dor da família e dos amigos, que cobram agilidade nas investigações. O cantor sertanejo recebeu quatro tiros na cabeça e um no braço. Crime típico de execução. A esposa, recém-casada, tentou fugir e também foi baleada e caiu na calçada, até ser socorrida pelo SAMU. Veja neste raio-x que o tiro acertou a coluna vertebral. A mãe acompanhou de perto o crescimento da carreira do filho, que foi interrompida por um crime ainda sem solução. Quando viu o filho Rodrigo cantando, a saudade bateu. Saudade. Muita saudade, porque ele era um filho muito bom. Uma pessoa bonita por dentro e por fora. Ele não fazia mal a ninguém. Eu não sei como foi que isso aconteceu. O biscuit dentro com o cantor é guardado como troféu, devido à luta que teve para se destacar na carreira de músico no Estado. O que a família mais quer é que os responsáveis pela morte sejam presos. Talvez a demora do esclarecimento é o fato da vítima ter sido uma pessoa do bem. Nós queremos justiça, né? Porque o meu marido era tudo para mim. Meu amigo. Meu companheiro. E era um homem de bem, um sonhador. Era só isso. O que se passa então na família? O que a família acredita que possa ter acontecido naquele dia? É difícil encontrar culpados quando não há motivo. Porque não tem motivo para isso. Nós fomos até a DHPP que investiga o crime. Porém, o expediente estava reduzido e o delegado do caso não compareceu por conta do jogo da seleção brasileira. Dona Maria José acredita que um dia vai existir punição daqueles que tiraram a vida do filho. Eu acredito também na justiça do homem. Eu sei que vai acontecer. No momento certo, vai vir tudo à tona. A investigação maior que as pessoas que estão com esse caso dele, né? O delegado e as pessoas da justiça, elas sejam mais ágeis, né? Para colocar toda a verdade, as pessoas que fizeram isso com ele, atrás das graves. De acordo com a Polícia Civil, o caso ainda está sob investigação e as diligências continuam. Empresas de ônibus têm até 15 dias para definir e apresentar um cronograma sobre a retirada das catracas altas em Maceió. A lei é municipal e foi aprovada depois das reclamações dos passageiros. Maceió conta com cerca de 650 ônibus nas ruas. 300 mil passageiros utilizam o serviço diariamente. E uma das queixas mais comuns entre eles é a respeito da catraca. Atrapalha muito. Se a gente vir com a bolsa maior atrapalha, a gente passa, a gente dá ao cobrador as bolsas. É muito ruim? Horrível. O modelo mais alto, com cerca de 1 metro e 80 centímetros de altura, começou a ser adotado há aproximadamente 2 anos e meio. No entanto, muita gente prefere como era antes. Quando era antes era bom, era baixinho, a gente passava com a bolsa, mudava por debaixo da babuleta, né? E tudo, mas agora não. Agora é muito ruim. Mas há prazo para essa realidade mudar. No dia 15 deste mês, a SMTT notificou as empresas de ônibus e determinou que elas têm até 15 dias para definir e apresentar um cronograma de mudança dos equipamentos. Já que foi aprovada uma lei, essa lei tem que ser executada, colocada em vigor. A partir desse momento, a partir do dia 30, a gente espera o cronograma das empresas. A nossa expectativa é que no máximo, em mais 30 dias, eles já façam essa mudança da catraca elevada, voltando a ser a catraca menor. A lei foi promulgada pela Câmara Municipal há cerca de um mês e quem não cumprir a nova norma pode ser punido. Estão sujeitas a multas, a terem os carros apreendidos, parados, esses carros ficam lacrados, os carros que não estiveram obedecendo as especificações determinadas pela Superintendência Municipal de Trânsito. Em Maceió, há mais ou menos 4 mil trabalhadores no sistema rodoviário e foram os funcionários do transporte público quem solicitaram a colocação das catracas altas, segundo o sindicato da categoria. Sem elas, havia muito vandalismo dentro dos coletivos. Os trabalhadores recebiam muita pressão das empresas para ser responsabilizados por aquelas pessoas que estavam pulando a catraca. Então, o sindicato procurou a SMTT, fez a reivindicação e aí, numa discussão ampla, até com acompanhamento do Ministério Público, foi chegada uma decisão para se levantar essa catraca. Porque entendemos que o cobrador fica impotente de comprar uma briga dessas, porque ele fica muito exposto no seu dia a dia de trabalho, está proibido das pessoas pular a catraca. Para você ter um exemplo, dia de jogo, 90% de quem anda de ônibus que vai para o jogo não paga passagem, simplesmente pula a catraca. E agora, futebol. O CRB joga amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Galo encara o Paysandu às 9 da noite no Estádio Rei Pelé, pela 12ª rodada. Já o CSA joga no dia 29 contra o Coritiba, também no Trapichão. Boa sorte aos times. Outras informações e as nossas reportagens no portal op9.com.br. E o Jornal do Estado fica por aqui. Nos vemos na segunda-feira, às 7h15 da noite. Eu estou esperando todo mundo. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.